Não, amore, não, eu não te estou Orre, torre, arraste-lhe Não vivo, pio, não sonho, pio O paura, ajuda-me A louca A doida Laura Paulzinho vai me processar E aí, meus perseguidores? Meu baby, amores! Deixa eu morrer o tripé aqui, gente Vamos fazer um cafezinho? Gente, eu decidi... Bicha do céu Deixa eu arrumar essa calcinha Estou parecendo um pão moçado Com essa calcinha aqui embaixo Olha isso Dividindo meu quadril, botando meu quadril Onde não existe Uma calcinha é o molde do corpo da mulher Quando fizeram o meu corpo As agulhas começaram daqui Assim, então o corpo da sereia Olha o corpo da sereia Uma coisa séria que eu estou falando com vocês Assim, tá ligado, mano? Bagulho assim, ó Vou falar hoje sobre... Não vou falar o nome Eu vou escrever aqui Porque eu acho que é melhor Para mim não alongar o vídeo, tá? Quando eu alongo o vídeo Ele não tem o alcance Que a gente espera que tenha E o YouTube acaba escondendo mais ele E vocês, outras pessoas não vão ver Eu tenho um passado De arrumar a encrenca Um exemplo Quem me acompanha aqui há muito tempo Sabe que tinha umas meninas aqui em Guarulhos Que estavam acompanhando de martelo Martelo E não aguentava mais Que qualquer coisa era multa E eu desci, querida Com a câmera normal Falei E aí, querida? Quem lembra disso Quem acompanha lembra Eu fui jurada em tudo Por essa quadrilhazinha Se eu hoje dependesse da beira de estrada, amiga Ela já tinha me mandado embora há muito tempo Há muito tempo Porque elas estavam judianas E eu fui lá e comprei o barulho mesmo Comprei o barulho mesmo Tá? Mas eu tenho certeza Que essas mesmas monas Que me pediram ajuda Que não ficaram um pouco na mão Se tivessem de se colocar contra mim A favor das carfiolas Se colocavam Até entendo por medo Porque elas estão ali todo dia No meio de uma beira de uma estrada Né, querida? Então, entendo isso Mas eu também não coloco mais uma reta assim, não Não repara bagunça Senão que eu estou esperando a Solana Terminar um ciclo de lavagem Para me colocar a outra Então eu vou fazendo um cafezinho Esses dias eu recebi um e-mail De uma tranche Transtornada, louca De uma televisiva Desesperada Porque ela estava passando por umas situações Em algum lugar aí E ela não sabia como se portar E o que fazer Aí eu expliquei para ela algumas coisas Né, e... Devagarzinho vocês vão entender o que eu quero chegar Antigamente Existia muita... Hoje existe, mas miga É mínimo Principalmente lá fora Ixi... Virou terra de ninguém hoje em dia Elas defendem o que é delas Onde elas já estão há muito tempo Para o povo não invadir Aí aquelas que estão ali Acabam levando uma cabrita Levando outra cabrita Aí assim vão deixando a cabrita Elas deixam a cabrita nos lugares delas Sabe? Então elas nem trabalham mais Já deixam só as cabritas ali Só que as cabritas hoje Estão se revelando Se revelando, né? Sabe o que é o que? Como é que funciona? O que está errado? O que não está? Não é meca não, viu, mano? É me achando que está bem gordinha mesmo Entendeu? A meca dava atrás, querida A quantidade de dito Estou achando que eu sou a senhora Que anda com essa coisa cheia de pele Pendurada pela casa E... Aí a Mona pediu ajuda Conselho Porque aconteceu umas coisas E... Aí eu dei o conselho Pelo que eu entendi Funcionou, tá? Tudo que eu falei para ela Ela fez e deu certinho Deu certinho A gente tem que entender Que eu vim descobrir O que era Estou falando assim Por causa do YouTube, tá? Escrevendo meu livro Você sabia? Eu não sabia Só o fato da pessoa Te tirar daqui E te levar para lá Para você pagar Um certo X E ainda fazer O que fez comigo Naquela época Que a gente estava Trancada dentro da casa Ela tinha até Um mercadinho A gente comprava tudo ali Para não poder sair Quando a gente tinha que mandar Dinheiro para o Brasil Tinha que dar uma porcentagem Para ir para trabalhar Ela que levava A gente tinha que pagar também Era tudo Até o peito Que você pagava Né? Lembro Você podia entrar Com sol, com chuva Ou com polícia Você só podia entrar em casa Depois das 4 horas da manhã Lembro que a minha primeira vez Eu burra Foi uma das poucas vezes Que nevou em Roma Em milharino Porque ela não neva Muito difícil É raro Eu vi na neve Eu estava com uma pericha De coelho Que eu comprei Da cafiola Caríssima E eu vendo a neve Toda me sentindo Amiga Ai, os flocos De neve Europa Eu sou europeia Eu tomei um doce Querida Daqui a pouco Comecei a sentir Um prinho Um calaprinho Quando eu fui Vira aquele negócio Estava todo encharcado De água Neve Neve Estou virado Fui para casa Bati, bati, bati Bati na porta Não me deixaram entrar Quase tive uma hipotermia Do lado de fora Passei o pão Que o diabo amassou ali Só que os tempos Hoje são outros Antigamente a gente Não podia nem comprar O número de telefone Hoje em dia Você já pode Vai com seu passaporte E compra Antigamente não Você tinha que comprar No nome de italiano Era muito difícil Você tinha que pagar Para ele Alugar a casa No nome dele Você era eternamente Refém dele Por exemplo Se você pagou Se o italiano Pagava 400 euros Numa casa Para mim Como travesti Saia 2 mil euros Ele preferia alugar Para uma travesti Para uma clandestina Do que alugar Para um próprio italiano Que ele ia ter que alugar Para um valor bem a menos E com a gente Ele superfaturava Eu acredito que isso Deve valer até hoje Esse superfaturamento Mas eu entendi Que hoje Já não tem mais O poder que tinha Antigamente Já não é mais assim Pelo que eu vi lá Antigamente a gente Não podia ter casa A gente não podia alugar A casa que elas vinha Botava fogo na sua casa Chamava os alibãs Porque a maioria delas Tinha documento Chamava os alibãs Uma vez que o alibã Bate na sua porta Naquela época Hoje em dia Eles não fazem mais isso Pelo que eu vi lá Uma vez que o alibã Bate na sua porta Toda semana Ele vai lá te pegar Pega todo mundo Que tem ido na casa Leva para a questura Faz controle Antigamente deportava Agora a Itália está tão falida Tão fodida Eu não deporto mais ninguém O máximo que te faz É te mandar para o centro De ocorrência Depois de 3 meses 60 dias 3, 6 Depois de 90 dias 30 ou 90 dias Não lembro Te salta Porque eu já fui E aí hoje em dia Naquela época Eles aprenderam O que que era Favorecimento A Favorecimento São coisas Completamente Diferentes Completamente Diferentes Tá Ó Vou colocar aqui Vou te dar um exemplo Um viarejo Eu tenho um bar Tinha um bar No Torre Deu Lago Tinha um bar Da Lela Lela Se você ver esse vídeo Ó Eu te amo Italiana Italianíssima Muy buena gente Uma mujer Aquela que já está Entrando no espanhol A Lela é maravilhosa A Lela é uma italiana Tinha um bar Um bar, amiga Um bar Um bar Que seria caputino Pão Panini Que você quiser Você tinha lá Comidas pré-congeladas Refrigerante Cerveja Música Você botava a música Lá e tocava Tinha o barzinho da Lela A gente trabalhava A noite toda Como estava ruim A gente ia lá Pegava uma cerveja Bebia alguma coisa Já comia alguma coisa Dava umas gargalhadas A Lela Já teve o bar dela Fechado Várias e várias vezes Ela já foi quase presa Favore Ou seja Qualquer pessoa Que venda comida Que venda água Um barzinho Que tinha logo A entrada ali De milharino Que a gente parava Lá pra beber Que todo mundo Ia lá E carburava Pegava o poncho Mandarino Também já tomou Várias vezes Pelo fato De estar favorecendo De estar contribuindo De estar ajudando Já teve as portas Fechadas Eu Fui também Porque eu vendia Marmitex Eu não queria me prostituir Eu vendia Marmitex Ó Fui pra trás do Ilê Menina Fui pra trás do Ilê Aí fiquei seis meses Tacatinha Saí E continuei Meu E.T Eu não queria fazer outra coisa E aquilo ali pra mim Era normal Mas pra eles não Já vi vários Uber Que não era Uber Era aquele taxista ilegal Também Que já foram várias vezes Pui Lê Pui Lê mesmo Porque ia pegar as monas Em casa pra trabalhar E levava pro trabalho Se pegam dentro do carro Era crime Na minha época Eles fizeram uma lei Que se você fosse pego Com uma travesti Eles te faziam uma multa E mandavam a multa Na sua casa Porque você tinha saído Com aquela travesti Aí pegaram um cara Essa história Eles abafaram Pegaram um cara Deram essa multa O que o cara fez? O cara gravou Escreveu uma carta E se desaguentou Pedindo desculpa Pra família Por conta daquilo ali Que aconteceu O que a polícia fez? Dizem que essa lei Existe até hoje Só que eles não aplicam Mais Porque o povo começou Com medo E com fava Achava mais fácil Terminar tudo Do que o cara Família Mulher Filho Então eles tiraram Essa lei Porque eles davam Isso também Pros bof Amiga Você quando vai Pra um país Que não é seu Que você não entende De lei Você tem que Ficar por dentro De tudo Amiga Eles metiam o pé Na porta Entrava Se você tivesse Um telefone E não tivesse Nota fiscal Eles pegavam Você acha Que eles te devolviam? É ruim Você tinha que ter Nota fiscal de tudo Porque se nós falavam Que era Elza Ele levava E eles eram Tão filha da mãe Quando você tinha Nota fiscal Eles te liberavam E falavam assim Daqui a tal dia Você volta pra pegar Com a nota fiscal E com seus documentos em mão Ou seja Vem que a gente já vai Te enfiar dentro do avião Aí a bicha não ia Ficava pra quem Ela também tem A sua máfia amiga Agora Por exemplo Eu vi uma Mona Que saiu até aqui No Fantástico Que se lascou A Mona comprou O bilhete da Mona Aqui no Brasil A irmã da Mona Comprou o bilhete Aqui no Brasil Só que a Mona Fez de maldade A menina fez de maldade Com ela Fez porque eu conheço Tá A Mona Era amiga da Mona Que falou Ai Mona Vou fazer a linha Com você Não quero nada Você só me dá O que eu gastar Né Eu conheço a Mona A Mona mandou A irmã Comprou o bilhete Da Mona aqui No nome dela Na passagem Comprou Mandou os mil arô Que a Mona tinha que mostrar Que tinha a que é Quem entra como turista Mandou os mil arô Quando a Mona Entrou lá Um mês A Mona pegou os mil De volta Falou Atravessou os mil É meu Agora eu vou arrumar Um lugar Você vai viver a sua vida Só paga o dinheiro A bicha começou A se meter com macho Com colocação Não quis nem pagar O a que é Da Mona Aí a Mona Falou pra ela Porra Mona Você é minha amiga Eu te trouxe Da fome Da seca Pelo dinheiro Do bilhete Porque você é minha amiga Você é uma rica Deu dois tapões Caiu na porrada Com a bicha E falou Não precisa me pagar Mais nada Que eu não quero Nada de você Nossa amizade acabou E pra ela Tinha acabado ali O que essa Mona fez Foi nos Alibã Pegou a passagem Comprovou Que a irmã da Mona Que tinha mandado Botou a irmã da Mona Na cadeia E a Mona na cadeia Lá Ficou um periodinho Acho que um ano Um ano e pouco Por aí Saiu até no Fantástico Aqui no Brasil Só que Ali Eu conheço Ali a Mona Agiu de má fé Mas a grande maioria Das vezes é Caviola Mas nesse caso Que estourou Foi que a Mona Agiu de má fé A Mona não foi pra ali Pra pagar uma fortuna A Mona foi pra ali Pra pagar O que é O bilhete E se você trabalha De casa em casa Você só vai pagar anúncios Se você trabalha Por coisa Agora se você descer na rua Você tem que pagar Pra dona da rua Você não desce lá E desci e vou ficar Não Todo lugar que eu desci Na Europa Eu tinha que pagar 3 mil Cheguei em brecha Querida Tomei logo um doce Porque eu falei Não vou pagar mais pra ninguém Cai na porrada Com as cafetinas Aí veio uma colombiana Argentina Sei lá Caramba Com pedaço de pau Já quebrei o carro dela E daí eu descobri Eu descobri que eu não ia pagar Mais pra ninguém Comecei a me atracar O que elas faziam Elas pegavam as filhas Mandavam os alibãs Vinha até a gente Falando que eu Ou aquela outra pessoa Que estava invadindo ali Que era a cafiola Só que os alibãs Já sabiam quem era quem Não dava em nada Só que você tinha que estar Sempre disposta a doce Tá Porque elas mandavam Sempre docinho Só que eu não sou diabética Querida Elas mandavam doce E eu comia os doces Quantas vezes eu chego o barco Querendo me tirar De determinado posto Porque eu não paguei pra ficar Cheguei Fazia o mil De perguntar Vamos lá Ele tem alguém Não Então eu vou encostar ali Pra fazer o meu Aí logo logo Chegava o carro Com as cafiolas Aí era babado Eu me atracava Não tá nem aí Mas hoje em dia Não é mais assim Não não Pelo que eu vi Agora Na última vez que eu vi Todo mundo tem casa É muito fácil De alugar casa As que não tem casa É aquelas que preferem Ir pro mato Que hoje em dia Existem aquelas casas Que elas constroem E compram aquele Aquele negócio de luz Estão vivendo ali Umas estão vivendo Por nó E a outra Estão vivendo Porque não quer pagar Aluguel dentro de uma casa Consegue juntar Um dinheiro a mais E até vir com o Brasil Mas aí depende Esse tipo de coisa São favelas de Brasil Que eles falam lá Favela dos brasileiros Mas não tem só brasileiros Tá Tem africano Nigeriana A gente tem toda a raça ali Ainda mais agora Com essas coisas de guerra Pessoas que me ligam Pra Europa Enfim De uma certa forma Ficou muito mais fácil Viver na Europa Hoje E também ficou muito mais difícil Viver hoje na Europa Porque hoje A gente está vivenciando Coisas que eu nunca vivi lá Eu nunca fui roubar Mesmo quando eu saí do Brasil Pra ser roubado Vocês dizem que eu fui na Europa Eu fui roubar Levaram meus perfumes Que eu nem vi Da minha bolsa Eu nem vi O local que eu trabalhei lá Que era o Matador E eu fiquei com vergonha De gravar e colocar Eu não consegui gravar aquilo Porque É o fim do Fim do Fim do poço Então Se você tem prevenção De ir pra Europa E não precisar Dever nada Pra ninguém lá Compre seu bilhete Parcela você No seu cartão Pede alguém Pra tirar pra você Alguém de confiança Em 12 vezes Você vai conseguir pagar Tem que ter mil euros Na mão Entra Não acha que você Vai chegar lá E sair descendo na rua Não Você tem que ter disposição Gata pra fazer isso Muita disposição Pra se atracar Como você com certeza Não deve falar o nome Arruma uma casa Com uma pessoa legal Que você divida Ou que você paga diária Porque isso tem que pagar Não tem jeito Tá Você não vai morar de grado Do caso E joga seu anúncio Se não dá certo no anúncio Aí você pesquisa Como é que é a rua Porque se você descer na rua Você vai ter que pagar a rua Aí você vai ter que pagar A rua E a diária da casa Tem que ver se vale a pena Porque hoje em dia Pelo que eu entendi As meninas Estão todas trabalhando em casa Fiquei na casa De uma amiga minha Ela fica com a porta aberta Os homens chegam na porta Eu falei Gente, os alibãs Não, mano Não é mais essas Acabou Os alibãs não bate mais Na porta de ninguém Não tem mais essa Trescura Não Acabou Então a Europa hoje Tá completamente diferente Você se vive melhor Mas também já não se ganha Como ganhava antigamente Isso é certeza, gatinha Isso é nítido Mas ainda dá pra arrastar Só que quem vive na Europa Hoje em dia Se vive bem Embora que esse negócio de guerra Minhas amigas que estão lá Estão reclamando tudo Tanto Falou que tudo aumentou Que tá tudo muito caro Que as vidas Se tornou mais difícil Depois dessa guerra lá Enfim Pensa bem O que você vai fazer Pensa bem Porque hoje Se fosse pra mim Viver do Youtube Eu até iria pra lá Tá lá Viajar Tudo muito mais fácil Trem Um estilo de vida É muito melhor Não dependendo De uma beira da estrada Porque se fosse pra depender De uma beira da estrada Hoje eu não iria Não iria de jeito nenhum Se o meu Youtube Desse lá Eu ficaria lá Não fiz isso Porque a minha princesa Não aguentava a viagem Já tinha programado tudo Até chip Ela já tinha colocado Pra gente atravessar Só que ela não ia aguentar A pressurização do avião O médico foi bem sincero Então Eu decidi ficar quietinho aqui Minha vida Minha filha Tem mais valor Do que isso Eu prefiro aguentar o trampo aqui Aquela época Que eu fiquei bem desiludida Com tanta coisa Que aconteceu aqui Que a gente parece Dar morro em ponta de faca Chega uma hora Que a gente cansa, né Mas ainda bem Que você Que tá aqui comigo hoje Conseguiu E me dar força Pra mim conseguir Você ganhar em frente Pra mim conseguir Chegar em frente Como assim? Vocês me ajudam Com um pixizinho De vez em quando Vocês tão sempre dando like Sempre curtindo Vendo os meus vídeos Isso torna a minha vida Muito mais fácil Então só gratidão A você Entendeu? Só gratidão A você O ruim da Europa Hoje em dia Que a maioria das meninas Que vão pra lá Acaba caindo no vício Da colocação Aí nem voltam pra cá Morre lá Vive lá com a minha de gente Não vale a pena Se você é colocada aqui Nem vá pra lá Amiga Nem vá pra lá Porque você vai morrer lá Nem vá Não vai morrer por quê? Porque não vai morrer lá Vai virar de gente Vai começar a fazer coisa errada Então fica aqui Quietinho aqui E não vai pra lá Agora se você não tiver vício nenhum Vá pra lá Pra ganhar dinheiro Nada de Ah, eu te dou um pouquinho a mais Pra você dar uma Pá Não, amiga Não caia nessa Porque numa nessa Se você não tiver a cabeça boa Você vai cair no vício Gente, essa calcinha Ela me dobra Tá vendo? A calcinha tá apertada Olha A calcinha Fio dental Viu? Só que ela aperta Parece que eu tô Com gomo Mas não é Tá vendo? E então pense bem Antes de você fazer Ir pra Europa Ver se vale a pena Coloca no dedo Porque quando a gente vai pra lá A gente sente falta Tantas piores coisas Que temos aqui Nada como a nossa casa Nada como a nossa casa Tá bom? E com relação a menina Que eu ajudei Ela pediu ajuda Porque tava acontecendo Algumas coisas com ela Lá E ela não sabia Como se portar Eu expliquei Como ela deveria Se portar com a pessoa E o que ela deveria Se precaver E como ela deveria Se precaver E ela conseguiu fazer isso Aparentemente as coisas Agora tá fluindo É só saber fazer Usar a inteligência Tá? E lembrando que essas pessoas Nunca trabalham sozinhas Não tem que pensar só em lá Tem que pensar aqui também Lá as coisas É mais difícil de acontecer Mas aqui amiga Tudo acontece Uma mixaria a mais Com tela um pouquinho a mais A vida no nosso país Não tem valor Principalmente se tratando De travesti De família Ixi Pobre ainda Amiga Então pense bem Antes de ir pra lá Antes de cair na mão Desse povo Que não é lá Não é só flores não A gente tem vários casos Aí na internet Sendo relatados Aí né Se informa um pouquinho melhor Vamos ver Deixos Obrigado.